No vídeo de hoje vamos falar mais de 10 coisas que você não deve fazer na Itália, seja porque é considerado falta de educação, seja porque o hábito dos italianos é completamente diferente. Quando você viaja para outro país, seja para fazer turismo ou para morar ali, você precisa respeitar a cultura local. E conhecer o mínimo sobre ela deveria ser o básico. Eu concordo que cada um faz o que quer desde que esteja na sua casa. Quando você se dispõe a ir para um lugar novo e diferente do que é o seu habitual, você precisa respeitar os costumes, as leis e as regras daquele país. Muitas vezes, infelizmente, os turistas são considerados sem noção, justamente por não terem interesse algum em saber e conhecer um pouco mais sobre esses detalhes e por que as coisas funcionam assim. A primeira coisa que você não deve fazer na Itália é dar por subentendido que todos falam inglês. Primeiro, porque não é verdade e segundo, porque você vai ser considerado uma pessoa rude e mal educada. Então, a menos que você queira causar essa impressão, e eu duvido que você queira, aprenda pelo menos palavrinhas de cumprimentos, como buongiorno, buonasera, ou até mesmo aprenda a dizer que você não sabe falar italiano e pedir se você pode se comunicar em inglês. Isso vai ser muito bem-vindo. A segunda coisa que você deve evitar ao máximo também está relacionada ao idioma, e é falar tchau para todo mundo. Tchau é o nosso olá e o nosso tchau de despedida, porém é uma maneira muito informal. E a menos que você estude italiano há muitos anos, ou more na Itália, ou seja realmente italiano, italiano, você não vai usar da maneira correta e vai soar rude. Prefira falar buongiorno ou buonasera, porque tchau realmente é bem informal. Com pessoas desconhecidas ou que a gente acabou de conhecer, realmente nunca utilizamos essa palavra. Então não entre em um bar, um restaurante ou em um estabelecimento falando tchau, a menos que seja aquela pessoa a te cumprimentar dessa forma. A terceira coisa que vai te caracterizar como turista mal educado é chegar em um restaurante e sentar em qualquer mesa disponível sem ter falado com o garçom. Normalmente na entrada de um restaurante sempre vai ter um garçom ou uma garçonete para te atender e será ele a te levar até a mesa. Você chegar em um local e já ir sentando é muito mal visto, até porque várias vezes em muitos restaurantes algumas mesas ficam reservadas sem ter a plaquinha de reservado. A quarta coisa que você não deve fazer não é relacionado à falta de educação e sim há um costume completamente diferente. Os italianos são conhecidos por serem os reis das massas e você cortar uma massa com a faca é muito mal visto. Se você receber um espaguete ou uma massa recheada, como é o caso do ravioli, não pegue a faca para cortar a massa. Se o pedaço realmente for muito grande, às vezes tem uns ravioli desse tamanho, prefira cortar com o garfo para você não receber olhares estranhos no restaurante. Mas como eu disse, essa é só uma questão cultural de hábito para você que quer fazer como os italianos fazem. Se você quer continuar cortando a sua massa com garfo e faca, tudo bem, faça como você preferir. A quinta coisa que você não deve fazer também é cultural e relacionada à comida. Porém, diferente da anterior, essa não vão somente te olhar torto, como não vão fazer o que você está pedindo e às vezes você vai achar que o garçom é mal educado ou é muito rude. E não, isso é cultural. Se você pede um primeiro prato, uma massa ou um risoto que tenha peixe ou frutos do mar, não peça queijo ralado porque não vão te dar. Quando o prato é feito para ser comido com queijo ralado, muitas vezes o queijo ralado já é entregue para você junto com o prato, seja já por cima do macarrão, seja em um potinho separado. Mas se você pediu um espagueti a los colho ou com vongole, não peça por queijo ralado porque muitas das vezes a resposta que irão te dar é não, esse prato não leva queijo. Se isso já aconteceu com você ou se por acaso acontecer, não leve para o lado pessoal, não é porque o garçom está querendo te tratar mal propositalmente, é simplesmente porque a comida aqui, o prato, é já visto como algo pronto e perfeito do jeito que ele saiu da cozinha. Ou quando ele precisa de algum complemento, ele vai ser servido para você, como é o caso do queijo ralado. A sexta coisa que você não deve fazer é pedir ketchup para colocar na sua pizza. Não faça isso! Essa eu acredito que a maioria das pessoas já saiba, aqui na Itália não se come pizza com ketchup porque a pizza é maravilhosa da forma que ela é. E você pedir ketchup vai ser uma ofensa para o pizzaiolo que fez a sua pizza. Vai ser como você estar dizendo, essa pizza está horrível, que eu preciso saborizar ela um pouquinho com o ketchup. Não faça isso! Aqui a gente usa sim ketchup na pizza, desde que ela seja aquela congelada de supermercado muito ruim e a gente está com ketchup para dar uma melhorada. Em pitarias ou restaurantes, por favor, não peça ketchup. Ah, e nem o abacaxi que agora está na moda fazer pizza com abacaxi, por favor, não peça isso! A próxima coisa que você deve evitar na Itália também é relacionada à pizza. Mas antes de falar o que é, você precisa entender que a pizza aqui no país é um prato único e individual. É uma pizza para cada um. A massa é bem mais fina do que você está acostumado a ver no Brasil ou em outros países. É uma massa leve e é um prato completo. Então a gente não compartilha pizza, não divide pizza, não pega aquelas maxi pizzas para comer em três ou em quatro numa pizzaria. Então se você quer realmente estar imergido na cultura local e provar a culinária assim como ela é, peça uma pizza para cada pessoa da mesa. Entrar ou tentar entrar em igrejas com roupas inadequadas. Seja porque está muito curta, seja porque tem muito decote ou porque está muito descoberta nos ombros. Em muitas igrejas não vão permitir a sua entrada com esse tipo de roupa. Eu acredito que nesse ponto bastaria um pouco de bom senso e de respeito para entender que não se vai assim em nenhum tipo de templo. Uma coisa que se você fizer, você vai ser considerado extremamente mal educado e egoísta é pegar frutas, legumes e verduras no supermercado sem usar as luvinhas. Aqui na Itália a gente tem uma torrezinha onde ficam as sacolinhas e as luvas para você pegar as suas frutas e verduras, os seus produtos frescos. E se você não usar a luvinha e alguém que trabalha no supermercado te ver ou até mesmo uma pessoa do seu lado, você vai levar uma bronca daquelas. A pessoa vai te chamar de sujo, nojento, mal educado, de todos os nomes. Então não faça isso. E isso não é só agora, depois do Covid, depois da pandemia. Sempre foi assim e sempre funcionou dessa forma. Então se você for a um supermercado, coloque a sua luvinha na hora de apalpar as coisas. A décima coisa que você não deve fazer aqui, porque além de ser considerado falta de civilidade, é realmente fora da lei, que é entrar em um trem ou em um ônibus sem validar o seu bilhete. Mas como assim validar o bilhete? Não basta você comprar o seu bilhete no guichê ou na maquininha automática e entrar no trem achando que está tudo certo. Você precisa validar o bilhete que você comprou, que é como se fosse um carimbinho, nas maquininhas que tem na estação de trem. Quando se trata dos ônibus, a maquininha vai estar dentro do próprio ônibus. E você não ter validado esse bilhete é como se você estivesse andando sem a passagem. Então por favor, não faça isso. E por fim, a última dica é não entre em bares, cafeterias super tradicionais e no café da manhã peça ovo e bacon, porque eles não terão. O café da manhã italiano é tradicionalmente doce, normalmente um café ou caputino com uma brioche ou croissant. E é isso que os bares servem. Se você realmente não consegue ficar sem café da manhã salgado e você não tinha o café da manhã no hotel, você vai ter que procurar por lugares específicos que ofereçam brunch. Ou se você se contentar de um pão na chapa com queijo ou com queijo e presunto, você pode pedir em um bar se eles têm tosta, que é como é chamado aqui o pão com queijo e presunto na chapa. Nesse caso, o pão de forma, tipo um sanduíche. E se eles tiverem, eles vão te oferecer. Mas no caso de coisas mais salgadas e mais específicas como ovo e bacon, só realmente em locais que oferecem brunch. Você sabia dessas 11 particularidades da Itália? Ou você já fez alguma dessas coisas totalmente na inocência e não sabendo que era mal visto? Me conta aqui nos comentários. E se você discorda de um ou até mesmo de todos esses pontos, eu respeito a sua opinião. Não precisa me xingar nos comentários. Você é livre para fazer como você preferir. Eu fiz essa lista para os turistas que querem ser turistas queridos e não aqueles turistas inconvenientes, mal educados e rudes. Se você gostou desse vídeo, não vá embora sem deixar o seu joinha e o seu comentário aqui abaixo sobre a sua experiência. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí no botãozinho vermelho. Ativando todas as notificações, você vai ficar por dentro de todos os conteúdos sobre a vida aqui na Itália. Nós te salutamos aqui, um abraço e até o próximo vídeo.